Amigas, acabei de gravar o vídeo de compra pra vocês, gravei mostrando as coisas que eu comprei. Como vocês vão ver, no vídeo eu comprei, gente, um pouquinho de... Ah, como é o nome desse negócio? De pitaya, que eu nunca tinha comido. Falei, deixa eu comer esse trem pra ver se é bom. Gente, que decepção. Então, obrigado, meu Deus, por eu ter comprado só um potinho, assim, uma amostra. Não gastei nosso dinheiro tão suado nessa fruta. Que decepção, gente, ela é tão famosa, tão bonita. Gente, como não tem gosto de nada, não sei se é essa que é ruim, me digam aí, gente, pitaya tem gosto? Pitaya é gostoso? Ou é eu que tive a sorte grande de pegar uma fruta que não tem gosto de nada? Meninas, tô decepcionada com a pitaya, sério. Não tem gosto de nada. Gente, sinceramente, do fundo do meu coração, obrigado, Deus, por eu não ter comprado. Porque eu tava com vontade de comprar umas três pitayas. Porque, gente, a fama da pitaya é a melhor possível, né? Nossa, a reputação dela lá nas alturas, o valor, então. Mas não foi aprovado por mim, não gostei. Me digam, eu tô errada? A árvore chegou bem na hora que eu tava experimentando a pitaya. O que que você achou, Fia? Ah, ela tem um leve gosto. Se esse gostinho que tem nela fosse mais forte, seria gostoso. Mas aí quase não tem. Quase não tem, ela não tem o doce de fruta, né? É gostoso o fundinho. Só que tinha que ser mais forte, não dá pra sentir. Ah, eu não gosto de coisa que você sente o gosto lá no fundo, não. Eu gosto de coisa que você põe na boca e já sente o gosto da coisa. Olha, a Evely fica chupando a língua, gente, pra sentir o gosto da fruta. A Evelyn tava falando que é usado muito pra fazer vitamina, né, Evelyn? É, porque é gosto muito bom. Não é, não tem não. Olha, Evely, tava te esperando, tava te esperando você guardar essas coisas com a mãe. É melhor que eu guarde com a mãe. Ah, Evelyn. Tenho mais paciência, tô cansada. Daí eu já não tenho paciência, sabe, de guardar. E esse armário ali, gente, toda hora ele tá despencando. Esse aqui, ó. Ai, não sei pro lado eu vou. Esse aqui, isso. Ele tá despencando toda hora. Por quê, gente? Esse armário aqui não é jogo desses aqui que eu comprei quando me mudei. Ele, meu sonho, deu esse gabinete, eu acho que fala, né, pra mim usar provisoriamente enquanto eu não comprava minha cozinha, né, quando eu me mudei lá da minha avó. Então, assim, ele não é, não foi feito, gente, pra guardar compra. É coisinha, assim, mais leve, né, e daí a gente guardou compra. O que aconteceu? Ele toda hora despenca, cai as gavetas, despenca tudo. Aí, como que a gente não pode gastar esses dias com gabinetes, essas coisas? Eu quero comprar alguma coisa, assim, de guardar compra, né? E vamos ter que comprar, gente. Em breve, vamos ter que comprar. Mas daí, enquanto a gente não compra, a gente tá guardando as compras nele. Mas tá dando dor de cabeça, a dor ele despenca. Mas como que a gente não tem outro lugar pra guardar nossos alimentos, vai ficar ali. E em breve, em nome de Jesus, vamos ter novidades aqui, novos vídeos aqui em casa. Tô bem, assim, alegre, né, ansiosa de uma maneira boa. E, então, assim, tá valendo a pena, né, gente, cada esforço, cada centavo guardado que vai dar certo. Os nossos sonhos são feitos com sacrifícios em algumas partes, né, pra dar certo. Então, às vezes, a gente sonha com tanta coisa, mas não paga o preço, daí não dá certo, né? Bora malhar. Aí, eu já fiz minha caminhada de manhã, graças a Deus, porque se não tinha feito hoje, nós chegamos... Que horas nós chegou, Fih? Mais de cinco horas, né? A gente chegou lá, a gente foi fazer compras, e a gente chegou cinco e pouco, então... Aí, eu fui quarenta, eu já fui pra academia. Aí, eu esperei a comprinha chegar, pra mim gravar pra vocês. Aí, a Evelyn pegou, tomou um boizinho, pra refrescar, que tava muito quente. A gente tava me sentindo, sabe, pra eles são muito de corpo quente, assim, do sol? Então, daí a Evelyn pegou e tomou um boizinho, assim... Pra ir suar? Pra ir malhar, pra ir suar. Mas, é assim, tomou banho pra dar disposição, porque a gente chega tão cansada, né, gente? Quando a gente sai pra fazer compra, essas coisas, eu tava muito cansada. Aí, por isso que eu tô aqui, gente, cozida. Aí, eu agradeço a Deus que eu vou de manhã fazer compra, porque hoje seria um dia que eu... Que eu não ia querer ir fazer compras. Quer dizer, que eu não ia querer fazer caminhada, porque a gente chega muito cansada da compra, né? Deixa eu tomar a minha aguinha. Quando eu saio, assim, tipo, igual hoje, que eu saio pra fazer compra, eu não bebo muita água na rua, não, gente. Porque, eu vou falar pra vocês, eu não sei se eu tenho bexiga baixa, o que que é. Mas, eu bebo água, eu fico toda hora no banheiro. Mesmo quando eu não bebia muita água, eu já ia direto no banheiro, sabe? Então, pra mim não passar vergonha de mijar nas carças, eu quase não bebo água, assim. Às vezes, eu bebo um golinho pra não ficar com muita sede, mas água mesmo eu bebo em casa. Daí, eu penso toda hora aqui, ó, a minha coqueteleira e bebo bastante água. Eu gosto de beber assim, parece que se eu pegar da torneira, ou pegar um copo, assim, parece que eu não consigo beber bastante água. Eu gosto de pôr, assim, garrafinha em coqueteleira e mandar ver na água. Ai, deixei aberto, molhei, ó. Tô igual criança, fazendo besteira. O que eu ia falar pra vocês? Gente, eu tô tão feliz, tão feliz, gente. Eu vou compartilhar com vocês, porque pode ser que eu estimule alguém a tentar, né? Hoje, já é o terceiro dia, gente, que eu tô, assim, além das atividades físicas, né? Que são, assim, muito bons pro nosso corpo e nossa mente. Agora, assim, eu tô conseguindo, gente, me controlar mais na alimentação, sabe? Assim, eu tô sentindo que eu tô melhorando, que eu tô pegando mais vontade, né? De querer acertar mais do que errar quando eu for comer. Eu digo na questão de escolher, sabe, gente? É tão, assim, gratificante pra uma pessoa compulsiva, assim. Ui, gente! Gente! Isso é coisa do inimigo, pra não deixar eu contar aqui a minha bênção. Tá amarrado. Olha! Ainda bem que tá quente, né? Só não gostei de ter molhado aqui o chão de casa. A gente tem que passar um paninho. Mas não vou desistir aqui, vou compartilhar, vou estimular as amigas aí. E hoje, gente, então, contar pra vocês. Hoje de manhã eu fui fazer caminhada. Agora eu tô indo com uma amiga. A Eriely é minha vizinha aqui da rua. E ela é uma pessoa bem bacana, gostei bastante dela. Tomara que ela assista esse vídeo pra ela escutar. Eu dizendo que você é uma pessoa muito especial, muito bacana. Que eu gostei muito de se aproximar de você. E que eu tô torcendo bastante pra você não desistir, tá bom, Eriely? Ela também, assim como eu, gente, precisa tomar uma atitude, né? Igual eu já tô tomando, ela também começou a tomar atitude hoje. Tô muito feliz, né, gente? De uma forma ou de outra, a gente tá motivando o nosso próximo a melhorar. Então eu tô muito feliz. E ela foi fazer caminhada hoje comigo. A gente fez uma hora de caminhada. Agora, tô estimulando ela a não desistir. E apresentei pra ela até alguns pratinhos que ela não conhecia. Eriely, eu fiquei assim, assim, chocada. Que ela disse que nunca te comprou tapioca. E nem... Como que a gente come muitos anos... A princesa se jogou no meu carinho. Para receber o carinho. Como que é uma coisa que a gente faz muitos anos que a gente conhece. A gente fica um pouco assustada quando alguém fala que não conhece. Ela falou, na verdade, ela falou que já sabia que era, mas nunca comprou, né? Aí eu mandei umas receitinhas pra ela. Aí hoje cedo... Aí hoje cedo, eu tô... Nem que eu não tomei nenhum golinho hoje à tarde, Evelyn. Quase. Como é que é que é que é isso? O que é que você tá zoando, minha carinha? Tô seguindo o exemplo do seu e do seu pai. Bom, você tem disso que não tá muito exemplar, não, né? Por que é exemplar? Você... Não lava? Hã? Tem que tomar água? Não toma água direito, essas coisas. Não sei, mas faz duas semanas que eu tô tomando água direito. Mas é assim, né, gente? A gente não é perfeito, né? Para, mãe, tipo, você do seu bó certinho, pânico, pô. Mas assim, a Evelyn, a vista eu, ela acerta bem mais, né, gente? Bem mais. Mas agora eu tô tomando atitude também, tá? Não quero ficar pra trás dessa família. Hoje, no meu café da manhã, foi dois ovos mexidos. Aí, aquelas torradinhas lá, que eu mostrei pra vocês. Eu comi um pouquinho. E um cafezinho, gente. Foi isso. Ai, que orgulho dessa garota, Evelyn. E a gente vai comendo o que tem também, né? O que tem diz que, às vezes, a gente não tem aquela comida saudável, mas a gente come tanto certo, né? Então, a gente vai indo. Esperem, Deus, que eu fique assim, pro resto da minha vida, equilibrado, um ser humano equilibrado na parte de comida. Mas também, se eu falhar, eu falo um dia certo o outro, não vou ficar me sentindo mal, né? Porque a gente fica se sentindo mal. A gente fica se sentindo, às vezes, muitas vezes, até inferior mentalmente falando, tá? A outras pessoas. Mas frustração é o nome que, assim, me perseguia nesse quesito, viu? Pra nós, todo mundo consegue, e eu, por vontade própria, não tomo uma atitude de começar a tentar melhorar alguma coisa na minha vida. Não vou falar, se eu não emagrecer, mas pelo menos sedentária, eu não vou ser mais. Alguma coisa vai mudar na minha saúde, não vai, Evelyn? Não. Não vai? Eu brinco? Vou. Porque, tipo assim, vou ser uma gordinha que se cuida, né? Mas, se eu emagrecer, eu vou ficar muito feliz. Porque minha mãe me prometeu me dar umas calças maravilhosas. Não, não é só por isso, não. Vários motivos, né, gente? Emagrecer, pra mim... Só por isso, né? Mas não é. Eu quero ser melhor, gente. Saúde, por conta da fibromialgia melhorar. Eu já tenho um joelho não muito bom, porque eu já fiz cirurgia. Quando eu era criança, eu tirei um tumor. Quem não conhece, quem não sabe, é um tumor. Uma inflamação osteomelite. É tipo, é uma inflamação muito grave. É considerada até um tumor, Evelyn. Tem gente, igual o meu vizinho, que tá até hoje internado, né, o menino, coitado? Coitado, né? Ai, já faz três anos que o meu vizinho, gente, luta com um problema no joelho, na perna. Na verdade, o dele foi na perna. O mesmo problema que eu tive. Então, eu louvo a Deus, porque eu tenho minha saúde pra andar. Sinto umas dorezinhas de vez em quando. Sinto, mas tô andando, tô pelejando, tô lutando, né? E a gente tem que se cuidar, gente. Porque esse joelho, ele é muito mais sensível a peso do que o meu outro, que eu nunca tive problema, né? Então, assim, eu sinto que esses dias eu tava meio paralisando minhas caminhadas. Aí eu ia pro centro, ficava sentindo dor. Se eu fosse pro centro, ia ficar uns dois dias, gente, com dor no joelho. Porque ele tá muito sobrepeso dele, sabe? Então, tava meio enferrujado também, né, filha? Sim. Deu no caminhado. Tipo assim, eu andava, mas eu acho tão errado isso. A vida é tão injusta às vezes, né, gente? Porque, tipo assim, eu ando um monte a pé. Vocês sabem que eu ando, faço minhas coisas tudo a pé. Mas não é igual a gente que faz aquela caminhada. Mas também não é bom. Porque eu vejo o povo falando assim, ah, vai até o ponto de ônibus a pé. Já é. É, mas é porque você fez essa vida à toa. Então, seu corpo acostumou. Então, você precisou fazer uma coisa a mais, entendeu? É. Você sempre foi. Já dá fé. Agora você tem que sempre desafiar. Não é todo dia que você faz caminhada, você corre mais, anda mais rápido. Não vai. É, é verdade. É, é, é verdade. A gente tem que sempre ficar desafiando, porque o nosso corpo acostuma, né, com a nossa rotina. Então, esses dias eu fiz caminhada normal, no começo, uns 10 dias normal. Aham. Aí, outros dias, quando eu tô mais estimulada, que eu vejo que eu tô, assim, com mais energia, eu dou aquelas corridinhas. Nem que seja um minuto, gente. Daí, corridinha, vai, para, anda normal, assim, anda rápido, normal. Aí, você vai, corre de novo, né? Você vai variando. Você vai para um caminho que tem mais subida um dia. Outro dia, você vai para o caminho mais de boa. O que é isso, cachorra? Preciso dar um grito aqui. Outro dia, eu peguei, gente. Esse dia, fiz uma caminhadinha subindo escada, né? Ali no parque, tem umas escadinhas, uma escadaria aqui. Eu, Évla, da minha doce inocência, achei que eu ia conseguir subir umas cinco vezes a escada. Consegui só três. Mas, gente, cheguei aqui em casa, com as pernas se tremendo, Évla. Parecia que eu tinha ido na academia. Sabe quando você faz musculação e fica com musculatura tremendo? Eu tava bem desse jeito. Mas, eu me senti tão viva, tão guerreira, tão motivada. Eu me senti assim... Ai, eu não sei nem... Eu tô... Gente, você não aguenta. Mas, eu me senti assim... Eu não estou parada. Estou me movimentando. Mas, é isso aí, gente. Pro meu tamanho, já falei demais. Mas, eu quis dividir isso com vocês. E, se Deus quiser, gente, eu logo vou ter uma benção maravilhosa. Enorme, né, Fia? Pra contar aí pra vocês. A gente não vou contar, não é por nada. Porque, a gente tem que contar a benção. Quando a benção tá concretizada. Mas, Vanessa, por que você começou e não terminou? Pra deixar vocês curiosas mesmo. Pra deixar vocês aí. Nossa, eu não posso perder um vlog da amiga. É pra isso mesmo, gente. Sou cara de pau. Isso aí. Não percam, não. Tchau, gata. Seguimos agora pro parque, né, Vitor? É, eu vou fazer um caminho. Eu vou lá, eu ia pra um caminho, mas pro outro. Se Vitor tá, tá tendo uma vida boa, né, Vitor? Você tem uma vida boa, né, Vitor? Você é grata a Deus? É, filho? Sou criança feliz? Não. O que te traz felicidade, Vitor? Deus. Deus? O que mais? Ganhar chocolate. Ganhar chocolate, Vitor. O que mais? Ganhar doce. Ganhar doce. Ganhar francesco, ganhar lanche. Meu Deus, só comida. Não, Deus e família. Não. É, você fala Deus, sua família. E ganhar delícias. Meu Deus. Esse são as coisas que deixam o Vitor feliz. Essas são as coisas que deixam o Vitor feliz, gente. Ué, vamos? Tenta equilibrar. Acho que pode subir sim, acho que é o barulhinho dele. É, eu acho que é. É por causa que ele tem que ser meio molinho pra puxar. Você vai até aonde, Vitor? Não vai muito, não. Quanto maior... Quanto maior é o tombo, Vitor. Quanto maior é a altura, maior é o tombo. Eu achei que aqui era pedra, Vitor. É fofinho, né? Vitor, tá enroscado aí. E aquele outro lá? Vai naquele outro. Não era pedra? Eu achei que era pedra no chão. Olha, ele é fofinho, ó. Né? É do pé. Isso. Se eu subir aí... Ai, meu Deus. Só tenha cuidado, é o que eu te peço. Olha. As aventuras do incrível Vivi. Aprendiz do Homem-Aranha. Como ser um Homem-Aranha, Vitor vai dar os passos a passo. Ai, ai. Olha. Olha, cuidado. Você vai fazer exercício, né? Finalizando o nosso dia aqui, né, Vitor? De parquinho. Com o quê? Com um sorvetinho de fruta. Sabor tutti-frutti. Agora, chegar em casa, tomar um banho, descansar, né, filhos? Por acaso, tem tarefa? Hoje não tem tarefa? Glória. Glória, glória, né? Há pedidos de uma inscrita, uma amiga muito querida. Faz dias que é pra me mostrar e eu esqueci, gente. No dia que a Tice veio aqui, a Evelyn foi numa loja aqui na cidade, a Pimenta Doce, comprar brusinhas pra ela, sabe? E daí eu comprei, gente. Essa daqui, ó. Bem lindinha. Essa aqui ela nem usou ainda. Olha que graça. Um tecido maravilhoso, gente. Um tecido muito bom. E ela é um roxinho, lilás. Mas ela é mais delicada do que tá aparecendo aqui no celular, sabe? Então, a Evelyn escolheu essa. Tem a golinha. E combina com tudo, né, gente? Combina com jeans, combina com uma saia mais estampada. Ou uma saia mais lisa. Então, assim, é uma peça muito boa pra se ter. Aí a Evelyn comprou essa pretinha também, que ela já usou acho que umas duas vezes. De tanto que ela amou, gente. Sabe uma peça-chave pra você ter no guarda-roupa? E é igual a roxinha também, ó. De golinha. Com listinhas assim, que eu esqueci o nome, né? E ela comprou essa aqui de linha, gente. Que é perfeita também. Que ela já usou umas três vezes. E fica lindo, gente. A Evelyn usou na igreja com uma saia preta pressada. Ela ficou maravilhosa. Linda, linda. E ontem ela usou com uma calça mão. Ficou perfeito também. Então, são peças bem versátil, sabe? Olha o jeito que ela é atrás. E esse aqui é um linho muito bom. Eu gosto de comprar nessa loja. Porque, gente, não cria bolinhas coisas dessa loja, assim. Às vezes a gente compra umas roupas, assim, desse tipo de tecido e enche de bolinha. Então, é maravilhoso, ó. Então, essas aqui são as comprinhas que a Fia fez. E ela amou. A Evelyn tem uma parecida com essa, gente, ó. Esse aqui é um verde limão, né? Ou um amarelo limão. Um verde limão. Não sei como que é que fala. Mas é muito linda essa cor. E a Evelyn ganhou essa aqui no aniversário de 15 anos dela, também. E também é maravilhosa, gente. A Evelyn já usou várias vezes. E não criou bolinha. E fica muito fofinho. Dá pra compor vários looks com esses tipos de roupinha, gente. Principalmente a gente que é evangélica, né? Que combina muito com saia, sabe? Eu falo assim, evangélica, a gente que gosta mais de usar esse tipo de roupas, né? Essas roupas mais, assim, saia, vestido, né? Mas, assim, às vezes a pessoa é uma evangélica que tem esse estilo de roupa. Tô falando, assim, no meu caso, né? E da Evelyn. E aí, quem que chegou malavilhosa, gente? Olha quem que chegou malavilhosa da vovó. Ó, essa mãozinha, gente, que eu fiz as unhas. Fiz um penteado bem colorido. Em homenagem à minha avó. É. Minha avó gosta de coisa colorida. Aí eu fiz bem colorido, assim, sabe? É, gente, eu sou muito metida da minha avó. Eu sou muito metida, gente, da minha avó, gente. Cadê a barriguinha? Cadê a barriguinha? Cadê? Ó, gente, que barriga mais bonita. Gente, que barriga mais bonita, gente. Eu tô tão fofa com esse pelo hidratado. Sério, o osso. Olha ele que coisa mais menininha. Ai, que hidratada que você tá. Hum? Que pelo soltinho. Lindo. Dança, dança na fire, fire. Eu gostaria de ver como você muda, caro. Oh, baby, please, você parece so flawless. Hum? Eu quero saber all your secrets hide. Eu quero ser, mas eu amo. Yeah, eu deixo me ser algo mais que dois amigos. Hum? Hum? I don't need something, ah-ah Something that comes free, ah-ah Do I mean nothing, ah-ah Do you want to